e fala galera do frutíferos orgânicas tudo bem com vocês eu espero que sim pessoal nesse vídeo aqui eu fazer mais uma colheita com vocês de araçá vermelho e do araçá amarelo pessoal tem bastante araçá aqui sexta-feira dia 17 de janeiro de 2020 né vamos fazer uma bela colheita aqui ó tá chovendo bastante caindo uma chuvinha abençoada aqui pessoal e a chuva acelera bastante o processo aí de amadurecimento né isso a gente a gente custe lá ela vem e faz os os frutos aí rapidinho caírem né e se a gente der bobeira acaba até aprudecendo né teve alguns amarelo em cima ali que a gente acabou que a gente perdeu alguns que caiu ali na eu tinha sacado eles ali mas caiu e e com esse período chuvoso é acabou que perdi alguns né aí pra poder a gente não perder nada essas delícias aqui né eu já vou fazer uma mega colheita aqui com vocês pra vocês verem opa caiu alguns ali embaixo ainda depois a gente pega lá olha só pessoal que espetáculo é mais uma imagem que beleza rianzão é vai passar bem porque fazendo a colheita bacana que pra ele eu pausar o vídeo aqui e aí 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 pessoal o araçá vermelho vamos pegar mais alguns araçá amarelo e agora para finalizar bom pessoal aqui agora no no vaso aqui do araçá amarela eu falei para vocês eu coloquei o tule caiu eu coloquei alguns eu coloquei alguns eu coloquei alguns